Caio, fala um pouco da importância desse momento aqui para o Maluco Cossau. Olha, hoje em ano fazemos que é desde três anos, desde sete e de carnaval. E passamos dois anos de carnaval e agora estamos voltando com tudo, com a nacional, a independência da nossa cidade. Quantos brincantes vieram aqui para fazer a festa acontecer? Olha, hoje nós conseguimos reunir cerca de seis minutos hoje no Maluco Cossau. E agora vamos ter a festa, para ter comida, até esse vídeo, para receber o nosso carnaval. Que legal!